Sonhando em vibrar, vingando com um rap e vive O seu alemão, não adora os que vive O som pro clima fica mais tranquilo Já que a rapide é envolvido, puxa, prende e solta O vento tá fora, no fim você volta, mas se der volta as histórias Sem novidade é igual viver de música na fé Que no dia tanta poesia acústica O fim da escassez, pra largar de uma vez Quebrado em crime, aqui nem o convite 500 anos, a vacinada, mais 20 em São Paulo É na fita, nos rejude Paco de lucro, guerra só afustado Que não suporta a vitória de favelada E tem que ser fonte pra viver nesse lado Ninguém nasceu pra varejo, nunca vai ser atacado México, rap, México, prova, mágica Aba mamacita, quem foi? Arriba, vim pra lá Vida louca, vinda Vem, 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 vem Eu quero ouvir, eu quero ouvir Eles fazem feio da nóis, faz din-dim Vai lá, våem, vem, 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 vem Um pra você, um pra mim Hei, rei, rei, rei Eles fazem feio da nóis, faz din-dim Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir Um pra você, um pra mim A Casa de Cultura R. Papo Leste, ela surge como Fazenda Cachoeira desde 1880. Aí ela, em 1915, ela vira a Fazenda Santa Teovina. Ela é uma fazenda que é comprada pelo coronel Prost e Rodovário. Ele vem ao Brasil junto com o Pedro II, é empreendedor, então, um homem que já trazia um capital social. Não residiu na fazenda, mas ele compra o conjunto de Fazenda Cachoeira e transforma em Santa Teovina. Exteriormente, ele se abriga na Penha, onde ele constrói um palacete, e vive lá. Esse palacete não existe mais na Penha de França, mas a rua onde existia o palacete recebeu o nome de Rua Coronel Rodovário. Foi sócio-fundador da Caixa Econômica Federal e essa Casa de Cultura já foi uma fazenda escravista, quando era a Fazenda Cachoeira. Inclusive, tem documentos históricos que contam que ele importou escravos para a Guerra do Brasil com o Paraguai para disputar a guerra, para batalhar a guerra com o Brasil. Contextamente, depois que ele morre, o filho dele assume, já vende isso aqui, para virar esse loteamento de Coab, e virou esse complexo habitacional. É uma casa que tem, desde 2006, como espaço cultural. É uma luta do Morcote Movimento Cultural Cidade Tirendense para manter, porque em 94 barra 95 houve-se um plebiscito para a construção do Terminal. Cidade Tirendense que o pessoal chama o Terminal Novo, mas não é tão novo. Já tem mais de 35 anos no Terminal. E a gente tem essa luta histórica aqui nesse espaço, de manter essa diversidade cultural, narrando um pouco dessa história para todas as pessoas que visitam. A gente faz um roteiro, essa linha do tempo, mostra algumas fotografias que retratam esse conto, essa narrativa que a gente faz. E ela passa em 2015, está na Casa de Cultura Cidade Tira Dentes. Em 2016, em novembro, eu virei a Casa de Cultura R&P Hop, e eu chego aqui em 2017 para fazer a combinação desse espaço. Estou aqui até agora, esse sexto aniversário, aí comemorando desde o comecinho. Muito bom. Estudado Maurício, tenho 20 anos, faço circo desde os 8 anos de idade, e a partir daí eu comecei a entrar mais na cultura, mais na cultura, fazer vários cursos, fotografia, estêncil, serigrafia, tudo, essas coisas tudo misturado assim, para entrar mesmo de cabeça, tá ligado? Entendi. E sempre comecei, sempre fiz evento, mesmo não sabendo que era evento, tá ligado? Sempre estava lá, né? Até que eu consegui entrar numa política pública, que meio que auxilia os jovens, tá ligado? Era um edital, tipo, vai? Não, é uma política pública mesmo. Ah, entendi. Que é de harmonia intercultural. Ah, sim, daqui da casa, né? Sim. Ah, entendi. Mas, é. Vocacional é um projeto que é para pessoas que querem ensinar, passar seu conhecimento, tá ligado? Então, tem diversas modalidades de teatro, até dança, também artes manuais, essas coisas assim, e é um projeto que vem para impulsionar, mas eu acredito que é mais as pessoas que estão começando, sabe? Para dar aula, para querer experimentar nós. E as pessoas que participam, assim, geralmente? Ah, geralmente é um público leigo, que nunca teve contato e que já chega com tudo, tá ligado? Já chega com força de querer aprender e, por os professores serem novos, eles também têm essa força de querer ensinar, tá ligado? Legal. Então, é uma combinação que dá muito certo. Tipo, a idade deles, assim, é de todas as idades? Todas as idades. Esse programa é como se fosse a sua iniciação dentro da cultura. É um programa que é um incentivo para jovens quererem entrar na cultura, ligado? Quanto tempo faz que você está trampando aqui? Faz dois anos, vai fazer dois anos. Só que um ano eu fiquei online, né? Por conta da pandemia, nesse outro ano que vai completar agora, fiquei aqui na força, na coragem. Aqui tem evidência de ter sido uma casa escravocrata, tá ligado? Zoado isso. Sim. Horrível. Tanto que nosso foco aqui é reestabelecer essa questão, tá ligado? De, tipo, mano, aqui já foi zoado, mas vamos ressignificar esse local, tá ligado? Fazer tudo possível para que todas as pessoas que vêm aqui se sintam acolhidas, tá ligado? E eu acho que essa é a nossa maior meta, enquanto equipe, enquanto casa de cultura, enquanto equipamento, tá ligado? E, tipo, eu sinto que esse resultado está chegando, tá ligado? Está vindo muita cobrança para a gente, de, tipo, de público mesmo perguntar das coisas, de vir aqui, de vir senhoras aqui se inscreverem, tá ligado? Muito bom. De ter evento que venha a família toda e trazer o, sei lá, até cachorro, tá ligado? Já entrou cachorro no meio da apresentação. E, tipo, é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar aqui, tá ligado? De ter todo esse envolvimento social. Eu também faço parte de outro espaço, né? Mas é um espaço autônomo, então não tem tanta burocracia, teoricamente. Mas é mais difícil, questão de dinheiro, né? É nesse contexto que a gente está. Mas é isso, eu acho que, mano, o que me move a estar aqui é a questão social mesmo, tá ligado? De poder, de alguma forma, colaborar com a cultura dentro do meu bairro, tá ligado? É o que me deixa mais motivado, assim, para continuar, tá ligado? O rap nacional ainda está vivo, está de pé, certo? Com dinheiro ou sem dinheiro, nós estamos aqui, certo? Representante oficinal, original, rap nacional. Independente do que aconteça, que amanhã não esteja mais rap nacional, só esteja a velha ou a nova escola, a gente representa, certo? De coração. Se tem uma nova escola e a gente faz parte dessa velha escola, eu acho que a gente não ensinou muito bem a molecada nova que está aí, certo? Então tem que fazer o quê? Pegar os papéis e voltar para a escola novamente, certo? Porque é isso que tem que fazer. Porque se o rap nacional tretar com o rap nacional, a velha escola não ensinou nada para os moleques novos. A cultura é a única coisa democrática que a gente tem no país e que a gente pode se manifestar e se expressar de diversas formas, além de fazer artístico e ser um espaço também de convívio, né? A pessoa que vem, que às vezes ela não quer vir para participar de uma atividade cultural, mas ela quer vir, ficar com a família, quer usar o espaço da primeira infância, quer usar o container para gravar um podcast, fazer uma atividade artística. Então a nossa importância é deixar este espaço aberto para a comunidade, saber que é um espaço deles e que é usual, né? A gente, enquanto funcionários daquele espaço, a gente está para servir a população. Obviamente que dentro de uma hierarquia de normas e regras e tal. Mas esse papel social da cultura mesmo é de incluir as pessoas. Seja ela LGBTQIA+, seja ela negra, seja ela do reggae, seja ela do forró, enfim. É uma das casas também que trabalha com essa pauta de diversidade cultural e de forma transversal, tanto que a gente tem uma programação exclusivamente do hip hop com as linguagens do hip hop, mas também programações que atendem outras demandas da comunidade, como dança do ventre, zumba, ginástica, enfim, a diversidade de linguagens. A gente fez recentemente uma festa de Halloween e eu recebi uma certa crítica me falando assim, ah, pô, você está trazendo uma cultura americana para a nossa quebrada. Eu falei, o hip hop veio de onde? Dos Estados Unidos, então desculpa. A gente tem uma cultura que a gente recebeu dos Estados Unidos e a gente imprimiu a identidade brasileira, que é o hip hop. Então, Halloween é a mesma coisa, uma cultura americanizada que a gente está imprimindo na nossa identidade e foi um evento que a gente fez agora no dia 22 de outubro para a gente bombar, porque a gente estava cogitando 50 pessoas, deu 260 pessoas. Nossa, bombou muito. E a gente ficou muito ativista com isso. Já falamos para a gestão, olha, não cabe dentro da casa, tem que ser fora. A gente quer ir para fazer um negócio maior ainda. Sim, me convidaram no meio da festa. Eu estava trabalhando, eu queria muito ter vindo. Foi muito bom mesmo. Foi muito legal. Salve, salve. Eu sou o Negresco, dançarino, b-boy, pai dessa criança linda. Estava dando uma aula aqui hoje na casa do hip hop, juntamente com a... Prazer, eu sou a Eduarda de Caldas. Meu nome como Big Girl é do Fox. Se quiser pode procurar lá no Insta. Faço aula com o Negresco e também faço aula lá na fábrica de cultura da cidade de Tiradentes, distrito de Dens. E trabalho aqui na casa dentro de um programa chamado Programa Vocacional. É um programa na cidade de São Paulo. Eu acho que ele tirou. Que tem 21 anos e aí tem como objetivo de levar a arte e cultura pela cidade e alguns equipamentos públicos como casa de cultura, centros culturais, biblioteca, céus e a linguagem que eu trabalho é a dança. E aí, dentro do Reconhecer a Dança, estou aqui, realmente, numa aula de dança vocacional que trabalha com a linguagem hip hop que é minha base de pesquisa e de estudo. e aí, dentro do que é o hip hop, sempre passando com a filosofia, ao meu ver, de enxergar o que é o hip hop, que não é só essa dança bem executada que tem que ter também, mas sim que seja uma forma de falar, uma forma de se comportar, uma forma de agir, uma forma de se vestir. E aí, isso é uma identidade mesmo do que é o hip hop quando você vê. Porque, às vezes, não é a roupa que diz, não é a forma que dança. Então, é até pensar nesse momento político que nós estamos. E aí, o hip hop é uma consciência social. Estamos aqui no meio da Tiradentes. São poucos polos culturais que tem e são poucos lugares que estão desenvolvendo esse tipo de linguagem através da arte. Eu não sei se é isso. Quer falar mais alguma coisa aí? Sobre a aula? Sobre a Duda? É, Dança Gida. Para mim, foi o que me inspirou desde o início. Porque antes eu comprei de meus pais cedo, não tive um sério descobrindo assim. Minha outra mãe me incentivou. Falou assim, ó, Duda, procura a dança. Quando ela me colocou na dança, eu falei assim, eu não vou me identificar. Mas na hora que eu entrei, assim, eu vi que era aquilo, foi não acredito. Eu não joguei. Falei assim, não, agora é isso que eu realmente quero. Agora eu danço o break. Estou aprendendo agora a dançar com o Negresco, sobre contemporânea, de hip hop, esse estilo. Ele é um ótimo dançarino de pop para recomenda. Ele é maravilhoso. as dicas que ele me dá vai crescendo cada vez mais. Ele me dá umas dicas, o outro professor me dá umas dicas. E isso eu estou levando para a minha vida. Então é algo que eu quero para mim. A dança está me tornando uma outra pessoa que para mim não tem palavras. A dança para mim é uma arte. Qual a importância que uma casa de hip hop tem da dança? Esse espaço, sempre esse espaço para aprender a dançar, na posição arte. Bom, eu vou vir dentro de uma linha de raciocínio a da importância da casa e a importância de outros espaços como a casa dentro da Tiradentes. Por muito tempo, eu acreditei muito na filosofia de que a dança salva. E aí outras pessoas falaram ah não, o teatro salva. Quem faz teatro? Ah não, o cinema salva. Quem faz cinema? E aí, pensar na importância da casa, pensar que o acesso salva. porque se eu tenho o direito de escolha de... Pô, eu tenho a dança como acesso, eu tenho o teatro como acesso, eu tenho a capoeira, eu tenho o karatê, eu tenho o balé, eu tenho... E aí, o acesso que a casa proporciona é o que proporciona sim talvez esse lugar de salvar. E aí, eu acredito que por estar centralizado aqui na Tiradentes, e aí pra mim aqui é um centro expandido, que é o centro da Tiradentes, e aí dá acesso pra outras quebradas que estão em volta, vir e falar, pô, como é ir na casa tem dança, ou se chegar na casa tem zumba, se chegar na casa tem teatro, se chegar na... Então, a importância da casa acho que é um lugar de salvar mesmo. E aí, porque cada um precisa de um lugar diferente, eu preciso de ser salvo de várias outras piras, do dia a dia, do corre, do trampo, de estar lá congestionado, do transporte público, eu consigo chegar na casa, ter um show, quando eu consigo chegar na casa, tem uma raiva. Então, a casa passa a ser um refúgio, um lugar de salvar mesmo. Acho que é uma fala pra aprender essa semana, é um quilombo de resistência. em dança, os males espantam, então, dança, e entendemos que somos brasileiros. Por mais que o hip hop é uma cultura estadunidense, qual são as formas de fazer cultura aqui no nosso país? E aí, como que isso se cruza? E aí, faz parte de um outro grupo chamado Fragmento Urbano, e aí trabalha as encruzilhadas das danças, como que é dançar um maracatu junto com um pop, dançar um frevo junto com um lobby, dançar um leque junto com um um samba, um samba rock. E aí, na verdade, como que é que essas culturas se cruzam? No Brasil. E aí, tudo que chega no Brasil muda. Então, qual é essa nossa identidade? Acho que é o mais importante a gente se reconhecer nesse lugar. Vou consumir essa cultura estadunidense, mas eu vou consumir meus parceiros, minhas parceiras que estão aqui junto. Pode falar, seu nome, sua idade e onde você mora. Eu me chamo Bruna, moro na cidade de Tiradentes e tenho 32 anos. Você mora na cidade de Tiradentes há quanto tempo? 30 anos. Você veio pra cá com dois anos, né? Dois anos. Quando você veio pra cá, já existia casa de cultura? Não. Na verdade, eu fui conhecer a casa de cultura entrar aqui mesmo só em 2017. já sabia que tinha aqui o espaço, mas eu achava que era parte do terminal, tipo a casinha do, sei lá, do pessoal que trabalha no terminal. Eu não achava que era a casa de cultura aqui. Aqui sempre teve tipo o movimento artístico ou de início até a população mesmo ficava confusa? Tipo, esse era um espaço que não era usado? É, de início a população ficava confusa. Foram ter conhecimento mesmo, eu percebi que teve bastante movimento a partir da entrada do Jau mesmo na casa e quando eu vim pra cá. Aí eu percebi que o movimento aumentou. E até quando eu divulgava a casa de cultura ninguém sabia onde era. Aí tinha que explicar, sair do terminal pela catraca da volta aqui. Entendi. Até chegar aqui. Você é oficineira, né? Isso. Há quanto tempo? Desde 2017. Ah, entendi. Então você conheceu aqui e já entrou pra ser oficineira? Foi. Na verdade, eu levei o projeto no centro cultural. Aí me indicaram a casa de cultura não saber onde era. Eu achei até que é mais perto porque pra mim já é uma aula que não acontece isso mesmo mas só descer. Aí eu conheci aqui e foi um caso de amor. O Jau, o Jau e eu e a casa. Muito bom. E a gente ficou. Cidade Tiradentes muitos aqui me conhecem aqui, ó. Há quantos anos? 20, 30 anos, mano. 20 anos. 20 anos. Seu parceiro. 20 anos. Só 30 anos de quebrada. Só. E vim pra cá com 4 anos de idade, irmão. Meu vulgo é Tito. E aí, Tito? 38 anos. 38 anos. Satisfação total, meu grau. Seguinte. Vim pra cá com 4 anos de idade, mano. Minha vida inteira aqui. Tá aí Tito, fantasma, Tito 1. Aquele é o Tito 1, irmão, ó. Fantasma Vermelhos. A gente tá aqui na caminhada e graças a Deus, mano, por onde se andar, você não encontra um rastro, um pé nosso. E nós sabemos que é o seguinte, irmão. Humildade é a chave. Não adianta ter seguidor pra caralho. Não adianta ter hype. Certo? E não ter um proceder decente. Humildade na quebrada. E é por isso que eu valorizo, irmão, os momentos simples, os momentos especiais da minha vida. Hoje aqui pra mim é tudo, irmão. Aqui é papo de zerar a vida. Temer a quebrada, família, cena, certo? Minha família. Certo, irmão? Lógico. Minha família, Tito. Família PJL. Certo? Desse jeito? Tamo junto. Beira Rio. Todos os times de Vazia. Todas as gangues de pichador. Skatistas. Somos o apocalipse urbano. É desse jeito. Certo, mano? Eu volto a dizer, a soberba vem antes da terra. É legal. Minha família, Doce é legal. Tope,